Eu Gerinho, e aí Girão, Miss Caveirinha na voz, fica feio nunca? Conexão Rio-São Paulo, Tortão pra esquerda, fé é tropa Foi no beco de favela onde tudo começou Abstei baralha novinha, de longe o bondi ganhou Já encostei pra ideia, uma delas não falou Tô indo lá pro Mandela, vixe, é pra lá que eu vou Tô indo lá pro Mandela, vixe, é pra lá que eu vou Onde o moleque mandaram passinho, e eles não vêm assar o popô Onde o moleque mandaram passinho, e eles não vêm assar o popô É o baile da Colômbia, vixe, é pra lá que eu vou É o baile lá da pé, vixe, é pra lá que eu vou É o baile da Gaiola, vixe, é pra lá que eu vou Onde o moleque mandaram passinho, e eles não vêm assar o popô Onde o moleque mandaram passinho, e eles não vêm assar o popô É o baile da Colômbia, vixe, é pra lá que eu vou É o baile lá da pé, vixi, é pra lá que eu vou É o baile da gaiola, vixi, é pra lá que eu vou Fé em Deus copiou Foi o bico de favela onde tudo começou Com a cintura ignorante a novinha me avistou Chamei por desenrolado, a novinha me falou Vou pro baile de favela, pô, é pra lá que eu vou Eu vou partir pro Mandela, pô, é pra lá que eu vou Com a cintura muito ignorante você passou e saiu Ela passa rebolando, pô, é pra lá que eu vou No baile do virador, pô, é pra lá que eu vou No baile da mascote, pô, é pra lá que eu vou Com a cintura muito ignorante você passou e saiu Ela passa rebolando, pô, é pra lá que eu vou 1, 2, 3 e foi Da briga da merda, da pareca da merda Da pareca da merda É isso, cara Da pareca da merda, da merda, da carina Obrigado.